Muitas coisas, difamações, injúrias, calúnias contra o nosso sol, não fica silenciado. Mas, aos nobili, o respeito da guineces, vai a mostrar-me sobre uma versão relativamente das situações, o pássaro, para mostrar como a nossa vida é pecador, que caracteriza a nossa vida, mas para ver aquilo, nós estamos ali para ver os factos reais, e o que aconteceu primeiro, nós vamos começar o dito processo, o famoso processo de financiamento dos jatos. E aqui nós vamos tocar no processo, e tem que desistir, nós vamos começar os factos que desistir. Não é que processo? Para que ele tenha reflete. Para que ele tenha reflete. Para que ele tenha falado em nome da verdade, mas na primeira próxima reflexão. Para que ele tenha falado, para respeito à guineces, a nós e que é o patrão do povo, a nós que servem o povo. Porque, se não pode ser na nossa Constituição da República, isso é claro como a nossa administração é a justiça, não. Então, quem que não há patrão? O povo. E quem que não lhe presta conta para entregar? O povo. E quem que não lhe presta conta para entregar? Daí que nós saímos para prestar conta, para mostrar, é por certo, exatamente, o que é que acontecerá, como é que diziam lá, o que é que acontece. Não, mas se fala de guineces, comando, e foi dia 1 de julho de 2015, que o engenheiro, é tal problema do ministro, o engenheiro do ministro, mas para ela, ensinou uma carta aqui em comunidade, Geraldo Martins, que é falado comando, vai concluir a negociação com o Banco do Banco do Banco, vai em pistão, isto é pistão, porque é operação e tem duas coisas lá que nunca disse, nunca está falando. Isto é da financiamento, isto é da cessão de crédito. Financiamento do quê? Para o Banco, pistão de dinheiro, cessão de crédito de quê? Na cumpra, dívida de que dinheiro, de que dinheiro? Ou se, até fica a sua manhã de vida orando, até fica a sua manhã secreta. É duas coisas que acionam aqui no processo. Então, o que é que acontece? Naquele documento, o que é que está lá para ir a pistão no Banco? para o Banco, a pistão de dinheiro. E 27 bilhões, 309 bilhões, 688 mil, 803 francos de CPAs. Senhoras organizadas, olhem para o palito. Outro das organizadas para, é polícia, a MC está copiando. Então, compreendo o documento, é fácil. E, no novembro do mesmo ano, já, domingos fomos para a Nacaela, para tomar ministro. E, geralmente, vai fazer negócio com o Banco BNU. O Banco BNU e BNU também é pistola a câmbio. É pistola a 7 bilhões, 7 bilhões, 917 bilhões, lá em Franca, CP, as compistas. Então, nem dinheiro conquistado na Banco BNU, que 27 bilhões, 309 bilhões, 688 mil e 803. E, falado com o Banco BNU, 1 bilhão de equivalência, uma cobertura de orçamento de 2015. Que, no outro, 26 bilhões de dados que lá não vai pagar dívida de gente que tem dívida no banco. E, também, passa a ter dívida custada de ministro. É contrato que tem duração de dez anos. E, não é contrato, o Estado tem que pagar juros anual. De que valor, a minha economia é matemática. Mas, cada quem privava se me conta na casa. Anualmente, o sobrecapital ainda cai 6% dos juros. O Estado tem que pagar o Banco BNU. E, se eu fosse cálculo, ele está rondando anualmente, quase um bilhão e qualquer coisa custado. Tem que pagar cada ano. Para além do próprio capital. E, é celebrar um contrato, que é um contrato secreto. E, revogar o voto. Não é que o Estado fala que o Banco BNU cobra mais que juros. O Banco tem razão. Porque, agora que eu falo que o Banco vai trabalhar para o Banco. E, tem que cobrar. Serviço que não presta. O Banco fala que não cobra mais que juros. Mas, para pagar mais, 1% sobre valor. Quer dizer, 1% sobre 27 bilhões. Cada ano que o Estado tem que pagar mais. Que, se eu contar, ele está rondando quase, mais ou menos, 1,233 milhões e qualquer coisa. Não pagou na matemática, não pagou na matemática. É assim só, comissão para corragem. É nessa lista de dividores. O Banco fala que o Banco é uma operação fácil, tal e qual a operação de 6 bilhões. Eu tenho que ver o que eu falo. Não me estima. Boa pistão, dinheiro, não paga a dívida para ver as tais razões. Porque, se não basta, porque, como é que os indivíduos estão em cada um dos? A maioria dos indivíduos do Estado, aliás, credores do Estado. O que corresponderam para o Estado? Então, estão novos indivíduos. Estão 99 nomes de individualidades que falaram como Edibancos. E, também, queridos dos campos, e ao mesmo tempo credores do Estado. Naqueles 99 nomes, 89 individualidades, empresas e individualidades, estado canibiales e nimbucilém. Nimbucilém estado canibiales. Que 1 bilhão, não havia mostrado isso, que dito 1 bilhão, que falado como ainda vai para cobertura do orçamento, como é que o dinheiro fazia. Por que não é obrigado a falar isso? Para tirar dúvidas. Somando a falar, no dia 17 de novembro de 2015, é fácil novo contrato com o Banco BDU. O valor que é fácil com o BDU é de R$ 100.917.586.190.000 francos. Lá, tem a taxa anual sobre capital, valor de 1,5%. Também, é fácil mesmo o contrato, para que elas cobram mais que dinheiro. Porque elas fazem boa pagana também 1%. Mas, o mais estranho do contrato, no artigo 6º, 7º ponto, no nome de cláusula, o Banco BDU fala assim, que nós não conseguimos pagar nem do cheiro. Nem não conseguimos assumir responsabilidade, se os indivíduos caberam pagam. E fala para mim, governo subitrito, como a manda a gente sair, é caberam pagam. Então, o somatório de dívida que contraem o custado, no nome de Guiné-Bissau, o estado de Guiné-Bissau, que é o estado de Guiné-Bissau na fala, está a ronda R$ 35.227.234.993,00, que está correspondendo ao 5,5% do produto interno de Guiné-Bissau. É dos contratos que devem ter atuação de 10 anos. Levantamento do facílio. Não deve ter nome de vintes. Provas como treinar processo. É que há provas testemunhais. Quando eu falei aqui nesse, nunca tem nada, nada, contra a pessoa de engenheiro, domingo, os nomes para elas. Nunca tem. Não está no exercício normal de uma profissão dos nomes dos estados. Na dia 9 de julho, é dinheiro transferido para a conta bancária de finanças, 11, 14, 73, 01, 01, 72. Dinheiro sai de pau e mandado para a conta de finanças. E começar logo na facílio de 90 ações. Na dia 30 de julho de 2015, através do cheque 22, 13, 13, 01, e levantaram 50 milhões de frangos e feiras. Na dia 5 de julho de 2015, através do cheque 22, 13, 13, 02, e levantaram 200 milhões de frangos e feiras. Na dia 7 de julho de 2015, através do cheque 22, 3, 3, 3, 13, 13, e levantaram 70 milhões de frangos e feiras. Na mesmo dia, através do cheque 22, 13, 13, 04, e levantaram 50 milhões de frangos e feiras. Na dia 11 de agosto de mesmo ano, isto é 2015, através do cheque número 22, 13, 13, 5, e levantaram 30 milhões de frangos e feiras. E na mesmo dia também, através do cheque 22, 13, 13, 6, e levantaram 100 milhões de frangos e feiras. Na dia 19 de agosto de mesmo ano, 2015, através do cheque 22, 13, 13, 7, e levantaram 350 milhões de frangos e feiras. No dia 30 de agosto de mesmo ano, 2015, através do cheque 22, 13, 13, 6, e levantaram 100 milhões de frangos e feiras. E no mesmo dia, também, através do cheque número 22, 13, 14, 5, e levantaram 170 milhões de frangos e feiras. No dia 16 de agosto de mesmo ano, 2015, através do cheque 22, 13, 14, 9, e levantaram 55 milhões de frangos e feiras. No dia 19 de agosto de mesmo ano, 2015, através do cheque número 22, 13, 15, 0, e levantaram 200 milhões de frangos e feiras. No dia 19 de agosto de mesmo ano, através do cheque 22, 13, 15, 0, e levantaram 100 milhões de frangos e feiras. Dia 15 de agosto de mesmo ano, através do cheque 22, 13, 15, 3, e levantaram 45 milhões de frangos e feiras. Senhores jornalistas, senhores jornalistas, só que como levantaram na finança, ele está totalizando 1 bilhão e 820 milhões de frangos e feiras. que vem desmentir, que é que está no documento, o senhor engenheiro comemos uma estrela, que fala que não, é que 1 milhão, que 1 bilhão, e também não para a cobertura possivel. Outro valor, que é que acontece? Entre dia 4, a dia contra, é o caso de uma que se viu, porque esse que vão para que não se se viu. Como é que é assunto que tiver no tribunal? Primeiro, é assunto denunciado pelo próprio quadro de IPA e SEC, que está falando com o Quasar. Foi próprio em 2015. Depois, Ibn Suzy Mas, denúncia de uma organização que está chamada, organização contra a corrupção. Um a dizer contra a corrupção. Ele manda aqui, ele se entrega ao Ministério Público. E dá-lhe magistrados, provavelmente magistrados, que tinham bem menos, em 2016. Em 2016. Em 2016. Na que, Nobito teve acesso ao documento. O magistrado, que teve acesso ao documento, ele levou para então, Procurador-Geral da República, e falou, Procurador-Geral da República, de ouvir, como acordo mesmo, na dilapidar, economia de rendemissão, linha de rendemissão. Não chamaram o meu gabinete, então, Procurador-Geral da República, e falaram, o que é que eu não pude fazer? A minha altura, eu era coordenador de Gabinete de Advogacia do Estado. A minha era advogada do Estado, como não só Estado de Administração, como Estado de Coletividade. Não falaram, não, não dividi tarefa. Que colega? Ele levou para o Bairro entrar no processo de crime contra o Ministério Público. Não é? E a minha fala, não. Ele não vai entrar no processo para tudo, para que contrato entre em vigor? Não lembra? Não tira, sumando o costume, não convoca tudo o magistrado do gabinete de luta, aliás, da Divorção do Estado. Não falaram, eles entendem, o que é que eu não faço? Cadaquim opina. Conclusão, por não lado daquele, mas não. Em vez de não entrar com previdência cautelar, porque aquilo aqui era a minha intenção, não falaram, antes de não entrar com previdência cautelar, o que é que eu não tenho que fazer? Não contenda bancos, se de facto é contrato, está executado ou não, para não poder entrar com previdência cautelar, para que eu não é executado. Então, não manda documentos, não manda para banco. Manda respostas de banco livre, tudo está claro, está a resposta de banco BAU, está a resposta do banco BDU, foi em 2016, tudo falaram desde 2015, que o contrato não executaram. então, não manda falar. A mim, o único processo que não trabalha aquele, não trabalha nele, diretamente. Que processo civil? Que processo civil? Nica contra Domingos Mós Pereira, Nica contra Geraldo Martins, que conta dos bancos, Banco BAU, Banco BDU, e contra Estado de Inemissão. que contrato, que Estado celebrar com bancos, e prejudiciar com a cidadão do mundo, por causa dos 10 anos, não apaga a dívida, que nunca se lembra que o dinheiro paga. não entra com a ação. Não entra com a ação, ação na CUR, bancos continuam descontando o dinheiro do Estado. O Estado passa a ter direito a seus impostos que estão cobrados. Prova disso, de dia 4 de agosto, a 7 de setembro de 2015, não é? Também, e facilitar algumas transferências na conta Banco BAU, no número 01, 02, 23, 8, eles estão desmovendo, e transferir 197 milhões de francos CFA. Depois é transferir 129 milhões de francos CFA. Depois, emitir a favor de uma outra empresa, 768 milhões de francos CFA. que sacaram, na três secos também, a corona de 20 mil levantaram. Primeiro, o sacaram, em uma secos, ele levanta 492 milhões de francos CFA. Depois, através de cinco cheques, ele levanta 324 milhões e 800 mil francos CFA. e aprovas, vou por ponta do turno, mas não pode ser que aprovas. Porque, quando é problema começar em 2016, Banco, Comissão Bancária no EMOA, tem nem informação como a, Ministério Público de Gredição, movia ação contra bancos. Eu faço uma missão, é bico. Já em 2018, a minha era proporcional da Justiça da República, não tem vindo outro que eles, é pergunta, por que, de não mover ação contra bancos? Não mostre eles o fundamento jurídico, de não ação, se vão, é falar, para não copiar aquelas relações, não é deles, não copiar aquelas relações, nada deles, é ribar, depois é criar uma comissão, é bico. Que comissão quer criar bico? Eu digo ali, eles vão fazer inspeção aos bancos. Tudo dados, como eu falo agora, está na relatória da Comissão Bancária, de Oboa, que me linda nos mereceu. É entregar a relatória ao governo, e o governo manda a ministério, como eu falo agora. Nunca será para inventar nada, por isso, a gente tem barato, nunca tem nada contra ninguém. Nunca tem nada contra ninguém, não está no exercício do meu trabalho, da minha função. Na Banco BDU, na conta nº 02, 62, 01, 02, 08, 42, e facilita também as seguintes movimentações. Na dia 1 de 12 de 2015, através do cheque 11, 57, 096, levantaram 504 milhões de francos de reais. Na mesma data, através do cheque 11, 57, 097, e levantaram 120 milhões de francos de reais. Na dia 5 de 12 de 2015, através do cheque 11, 57, 10, 1, e levantaram 2 milhões de francos de reais. Na dia 7 de 12 de 2015, através do cheque nº 11, 57, 04, e levantaram 5 milhões de francos de reais. no dia 21, no dia 21 de 12 de 2015, através do cheque 11, 57, 10, 0, e levantaram 30 milhões de francos de reais. Através de um setor nominativo, nº 11, 57, 10, 13, na BDU, eu faço uma compensação de 30 milhões de francos de reais. Estou olhando as peças que é global, é a movimentação que facilita finanças, nenhum documento certificativo que existe. porque a gente é obrigada a não fazer isso, e que tem nome que nunca chamaram, não servem palavras na hora, na hora de nossa família guiar, não chamaram de tudo o nome, não ameaçaram nossos filhos, por isso não entendi também como é. Então tem que vir para nós explicar a gente, o que é que passa? Então primeiro, depois de cada criança, uma juíza, utilizar também o que é que tem que acabeça de Deus. Embora a gente livre, de fazer essa análise, e transmitir as ilações. O que é que acontece com isso? Contra a operação fácil de 2015, Fundo Monetário Civil, e fala do governo do Cuma, é a operação cassacera, e até chamar credos tóxicos. Existe o governo do Cuma, o que é que é contrário, burro não se é contrário, sob pena, nunca tem problema com o Guiné-Bissau. Digo que se fala aquilo é que a verdade, não, nunca sei de que, olha o documento, o Gerardo Martins manda bancos, e fala bancos que mandam, para bem do estado de Guiné-Bissau, para bem do Guiné-Bissau, não é perigoso, não é contrário. Isto está ali. Esta é a lei, a missão bancária, a missão bancária, a missão bancária, diz tudo quanto são necessárias, a finança diz tudo quanto são necessárias, não é a minha atenção bancária. Qualquer prejuízo para o Guiné-Bissau no ocidente, será que está negado? Qualquer déficit criado para o meio de fundo monetário na Guiné-Bissau, banco monetário na Guiné-Bissau, então, tem aproximadamente 22 bilhões de frango de CFR. e contrato com advogado. O mais estranho é o que passa no negócio. O Estado preocupa pagar advogados e bancos. Estado de Guiné-Bissau. Paga e sai da conta ali na dinheiro, no patrimônio do Estado de Guiné-Bissau, para pagar advogados e bancos. Só o banco ou o advogado para escrever de contrato de governo com o Banco do Balbo, para pagar advogado, 2.457.871.992fr. Só para escrever aqui o contrato. E é que o valor está correspondido? 9% de que valor é propostado na Banco do Balbo, para fazer contrato de Banco BDU com o Estado de Guiné-Vissau na altura e pagar R$ 653.745.648,00 Também está correspondido, 9% sobre o valor em causa. E é valor também, dividido na conta 01035 e no dia 1 de 8 de 2015, beneficiário e mandar para outra conta, quem queira beneficiário é de dinheiro, é de transferir de que conta para outra conta, quem é a conta 0102-238. Então, total que é doado pagado só para escrever nos contratos, e R$ 3,20 bilhões de francos. R$ 3,20 bilhões de francos sem fechar. Não sei nem para a conta o que é que tem, porque não cansei de acompanhar, não cansei de chamar de nome. Execução do contrato, o que é que bancos fazem? Contra a nós não entra por uma ação, a ação de desenvolver no Tribunal de Cílios, uma regra que está mandada. Bancos, com toda a razão, é como se descontar o Estado. Não é? Execução do próprio contrato. De julho de 2015 a agosto de 2016, banco balda execução de que contrato? Não é? E descontar na conta do Estado, R$ 1,8 bilhão de francos sem fechar. Eu falei, isso é na execução do contrato. Está bem. Como é na cobra? E descontar mais na conta do Estado? R$ 263 milhões, suma juros de como é na cobra, R$ 5,20. Só que não pode aquele dinheiro de contrato. Enquanto o Banco BDU, também fala em execução de contrato. E ele também, e tira na conta do Estado, R$ 78 milhões e R$ 700 milhões de francos sem fechar. No dia 30 de 8 de 2016, o Ministério Público intenta providencia cautelar contra bancos. Não fala juiz. O juiz, não pediu para ele decretar na providencia cautelar. Para tudo de bancos, desconta aquele dinheiro na conta do Estado. Então, no dia 9 de setembro, juiz decreta, de 2016, juiz decreta a providencia cautelar. Esse que foi, bancos para descontar dinheiro na conta do Estado, para bem entender como é. Claro que sim, ele está no comprimento de contrato. É, suma não acabou de falar. É processo de resgate. E para de quatro processos. A OSCE não me desafia tudo, mas tudo que está falando como processo arquivado, vai te ensinar o espaço de ser arquivado. Aqueles que estão falando como, e tem sentença, vai te ensinar o sentença. Eu nunca me sinto a papia. Eu mandei mais uma vez. Eu mandei pedir guinenses desculpas. Eu disse, eu nunca me sinto a papia. Mas eu não entendi também como. Guinenses precisa esclarecer o que é que passa, o que é que tem. E a nós tudo não chamar de nome, não atribuir muita coisa, não falar de comandos, a serviço de alguém, a não ser daqui no nosso Estado. Bom ponto aqui em que eu trouxe bem no Ministério do Público. Antes de ser procurado, grande lutador de comandos. Nem procurador que podia ter intervenção no processo que está na mão do Ministério do Público. Na mão do nosso Estado. Uma estrada livre. Ele topa essa lei e se consciência, ponto final. E o facto do que está ali no processo. Por isso, mesmo ele está falando comandos, e verdade, quem colhe na Constituição, está falando do Ministério do Público como uma estrutura hierarquizada, e manda a gente confundir a hierarquia de doença comandos. Não é hierarquia soma, é hierarquia administrativa, ou hierarquia na militar, ou hierarquia na polícia. E comandos. Quem comandos tem hierarquia na Ministério do Público. E garantia de defesa do cidadão. Para o cidadão ter tal e qual no tribunal que tem a população de missão, e no Ministério do Público também vai ter a população de missão. O que é isso? Ora que processo, o magistrado do Ministério do Público tem um processo. E decidir de uma forma que o cidadão que contém essa decisão, vai ter o direito de reclamar para ser superior a hierarquia. É como não é para ser superior. E aqui o superior tem o poder de falar com o magistrado, mas não. Assim quando eu decidi, não é que há cinco tempos que decidi que tem. Nem procurador-geral da república. Poder que tenha comandos a hierarquia e demitir diretrizes. Por exemplo, gente que não ajuda, ajuda não há norma, calca de dizer sentido interpretativo. Ou calca de doutrina que tem que seguir. Aí sim, procurador-geral da república, poder emitir parceiro e diretrizes e falar comandos. Não, a nosso Ministério Público, não na professa e doutrina. Primeiro de quê? Porque a nosso Ministério da Defesa de Interesse Público e Público. Uma catena de presença na interpretação e na professa doutrina. Quatro processos que nascem ali. O primeiro processo é o processo nº 25.216, que é movido contra Geraldo Martins. E tem outro processo contra advogado, o processo nº 25A, que é movido contra que advogado, que faz assim, que é contrário. Depois, e tem o processo 297 de 2016, que é o processo CIVA, que é movido contra o governo de Guiné-Bissau, o banco. Depois, e tem o processo 2 de 2018. Não está contra Domingos Simões para ela. Como é que surgiu? É o processo contra Domingos Simões para ela. A não não estava ali. A mim estava no gabinete, como governador. De vez em quando, o procurador está chamando. Vou contá-lo na cálpia que o processo não está contá-lo. Não, não avançá, não avançá-lo, não avançá-lo. A mim me nomeou como diretor nacional do processo judiciário. Não vai. Não disse a colega que o processo não está. Não sei lá, não disse, o procurador do gerado da República. Não chega ali. Não chama comissões, que diz comissão. Fala, bovino, é bom contar. Na cálpia que o processo se está. E que magistrado que disse que documento, que contrato que o domingo faz com Guiné-Bissau? E ele que é coronador de que comissão? Na parte da matéria criminada. Eu falo, mas não, não acusa o processo. Eu falo, quem que, quem que vou acusá-lo no processo? Eu falo, não acusa o Geraldo Martins. Eu falo, Geraldo com quem? Eu falo, não, o Geraldo só. Eu falo, não tem domingo. Eu falo, não, é coordenada contra domingo. E contra eles. Porque Geraldo fez o não. Pô, vou ter algum problema com o Geraldo? Eu falo, mas quem que vou acusar o Geraldo? Eu falo, não acusar o Geraldo do crime de administração da nossa? Não acusar o Geraldo de insurpação de competência? Eu falo, não, porque que matéria? O governo é ministro sozinho que pode decidir. Que ele é pedido decidir na conselho de ministro? Eu falo, então, se eu atendi como é Geraldo fazer crime? Domingos agora. Geraldo que mandaram no documento, se está ali que falar no mandato da automática. Quem que se dá documento agora? Como é coordenada que não falam, não. Também abre processo contra domingo. A mim, enquanto procurador-geral, tem investigações seletivas. Fala, vou ter toda a liberdade. Ou vou investigar tudo, ou vou cá investigar tudo. Mas vou cá para investigar o Geraldo. Vou dizer a domingo, domingo que manda Geraldo. Segundo documento que tem. Então, vou chamar domingo, manda aqui por certo, como é que faz domingo? É que manda domingo, sua testemunha. Seu jurulista. É assim que. Se mandante, mandante arroba seri, e pratica crime, a mim mandante agora. A mim agora, que falava, vai para o pedra no caminho. A mim agora, que está para lá. A mim agora, que manda para o pedra, não vai fazer nada. A mim agora, que manda para o pedra, não vai fazer nada. A mim agora, que manda para o pedra, não vai ter responsabilidade. Não é processo penal. Na direito penal, ele tá funcionando. É comandante direito penal, ele tem autor material e tem autor moral. O material, é quem que pratica crime que se manda. O moral, quem que incentiva a prova a praticar crime, ele fala, vai para a praticar. Isso é responsabilidade igual. Então, dá, não fala, vou abrir processo. E passa um mês, muito ou menos mais. Vou abrir processo ou vou abrir processo? Ele fala, não, não vou abrir, vou abrir. E passa mais um mês, muito ou menos. Vou abrir processo ou vou abrir processo? Ele fala, não vou abrir. Não vou abrir. Não vou abrir. Três meses, ele vai ganhar para o processo. Um perfil de espaço, extinguir comissão. Um avocatório do processo, manda para o processo, redistribuir. Processo redistribuído. O magistrado acompanha o processo e fala, não, procurador. A mim precisa de tempo ainda para ler o processo. Porque ele não olha o processo, nunca se quer. Ele tem problema. Um mês. Um mês, num mês. Nas regras de prática judicial. Um mês. Um mês. Um mês. Um mês. Uma mensagem. Um mês. Um mês. de banho se fosse processo, em matéria de policia do crime, magistrado fica com o processo humisso. Até ele que podia se funcionar aqui na Trabalhaquia. E falando para a complexidade do processo, para o segredo do processo, não podia funcionar. Fala com o tempo da Inglaterra. Podia funcionar de confiança. E podia funcionar de confiança em Trabalhaquia. Depois de acabar, eu procuro o espaço de constituição do governo se constrói como suspeito e eu pedi à Assembleia Nacional Popular para ele levantar a imunidade e mandar para o procurador para minha altura, para me pedir à Assembleia. Eu não faço só, por exemplo, nota de cobertura para mandar aqui o pedido de ministrado para a Assembleia. O documento chegou na Assembleia. para onde eu comecei? Não, contra mim, nomeado, peço de secórdia, bom, puzan, cacimiquê, não é perseguido, não é perseguido. Dia seguinte, o magistrado manda para o processo. Não apontava para ver ninguém, mas não ia ligar para ter a competência. A ninguém quer falar, magistrado comprado na Inglaterra Pouca, ninguém quer ter a prova de falar. Mas com luta de magistrados, e tem indiciado comando, e tem algo canado. O que é que eu não faço? Se manda aí, está mandado. Porque a gente está para também, é cata civil. Eu pego só o arquivamento de que magistrado, que magistrado se maior é de quem? No arquivamento, ele fala assim, mas não, é processo próprio arquivado, para ver a Cuma, e tem um comissão que eu trabalha contra o Gerardo Matins, que ele fala assim, e tem um comissão, porque o Ministério Público, alguma dúvida e acusação, houve um arquivo a processo, então, inserar inquérito. Doutor fala assim, dá para inserar um inquérito contra fulano tal, considerando como é que tem nenhuma inteligência relevante para quase mais. Mas aquilo foi claro, ele fala, não se era inquérito, em relação ao Gerardo Matins, é cá fala do mesmo sem mais praia, e nem do mesmo cá faz parte do processo. Mas podia também falar com o arquivo de arquivamento. Em cumprimento do que está previsto no artigo 213-A, que não é código de processo penal, que fala com o magistrado, ou não, por fazer o arquivamento, o superior hierárquico, e tem direito a ter, ou oficiosamente ter, uma iniciativa própria, ou através de requerimento. E por exemplo, o arquivo de arquivamento, ele fala, não, condena de investigação, porque não falta, esquece, esquece. O procurador na altura, quer a mim, faça o espaço, não dá-se efeito, quer o arquivamento, quer fazer, não ordena o processo continuo. Mas ninguém catapela, não tinha processo, tinha arquivamento. Então, a gente fala só, processo arquivado, é quando a gente desafia tudo, dia de ciência é só. Para alguém que sim, arquivamento do processo contra a minha resposta. O Gerardo Matins, o que é que passa? Quem é que é na baixa de debate institutório, a mim, pronto, para falar magistrado? Se a minha juiz, de instrução criminal, o cara não pode ser gerado para crime de usurpação e de função. O cara não vai ser. Não fala porquê, o que é gerado que usurpa a função? Se tem quem que usurpa a função, ele tem que recair mandante de gerado. Quem que fala gerado, não faz assim. Porque o gerado vai no seu palco. Embora, claro que sim. A boa também, ninguém quer obrigar para cumprir uma ordem ilegal. Que elas são expressamente no Norei. Ninguém, até militares, está lá no Estatuto de Militares do Comando. E a militares do Comando é obrigado para cumprir uma ordem ilegal. Enquanto a Maza não se espalha. Então, como falaram, mas se amizou isso. Nunca não fazia. O magistrado, como é, de bate-pia e falaram com o doutor Kiko, como falaram, é uma ligerada no Puntano, se eles só conseguem o processo. Eu falei com a Maza, tem que evitar imparcialidade no processo. Não ser imparcial. Não trabalhar com isenção. Eu falei, vou investigar. Se não acolha nada contra eles, vou arquivar. Quem fica contente com o arquivamento, ele está atacando. Se vou olhar alguma coisa contra ele, vou desacusação. Quem fica contente, ele está. Ele está reclamando. Essa é a norma de uma atuação no processo. Então, o processo fica. E tem um caricato que passa por um local de serviço. Juízo de instrução que é de lá na verdade. E que pronuncia gerado para o crime de usurvação e divisão. Contor a razão. O crime de administração da mesa. Contor a razão. Porque se tem quem que faz aquilo, supostamente indício tudo não arrecai sua comunidade. A gente concorda por decisão de juízo de Minas Gerais. Então, e mandar processo para juízo de julgamento. Quer que não siga na lei. E quer que seja na lei. Ora que juízo de instrução criminal, pronuncia de espaço. De pronúncia. Isso significa como é falar. E concorda com a acusação do Comissário Público. A boa juízo de julgamento nunca tem nada mais de fazer saneamento. Não tem só para marcar a data de julgamento. Tem que acontecer. E chegaram no juízo de julgamento. O juízo de julgamento é como é fazer saneamento. Não é o Ministério para o cálice de direito. Não é a comissão para fazer direito. Nunca sei o quê. E levanta o processo. Que se vá no cerário, procure. Aminatura, educação. Agora, pode ir te falar no processo de julgado. É quando é outro processo que é por outro lugar. Agora, o número de processos é completamente diferente. Processo contra Geraldo Martins em número 25, 2017. Processo contra Domingos Fons Pereira em número 2, 2018. Praças completamente diferentes. Processos diferentes. Matele nunca, Macarica, pega nenhum desses processos. Nunca. Procurador que está tendo processo. Procurador que está pelo processo de quem? Ora que está em causa do Presidente da República. Ora que está em causa do Presidente da Assembleia Nacional Popular. Ora que está em causa do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Ora que está em causa do Procurador, aliás, do Supremo Tribunal de Justiça. Ali, sim, quem está sendo duro do processo? Quem está em andato do processo? E o Procurador-Geral da República. Senhores jornalistas. Depois de lá, vem em volta. Vem em volta. Vem em 2019. Vem em volta. Vem em volta. Vem em 2022. Vem em volta. 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 fundamental. Assunto de cidadão tem que ser resolvido num prazo, resolvá-lo. Porque cada processo está lá pendurado de vida de um cidadão. O processo de demanda que a política com o processo tem um dia que investir. Não chamou a ministra, não fala mais. Nós estamos na guiola, e lá entre o domingo se mostra para ela. O que é que ela passa a botar no processo? Ou vou arquivar, ou vou acusar. Mas vou tentar botar esse processo adterno. Que o magistrado faça espaço. Mais uma vez, e constituir o suspeito e aplicar medidas de equação. Fabiá de Coman, a minha ensaio, a gente tem que subtrair aqui tudo no processo. Tudo. Tudo subtraído no processo. E tem que refazer de novo, e constituir o suspeito e aplicar medidas de equação. Não notificar a Assembleia da Assembleia. O magistrado que a gente tem que trabalhar. E faz a estratégia de investigação aqui lá. Mas a gente tem que falar que a gente tem que comprar e pagar na banca. O que é que a gente tem que comprar? A gente tem que comprar. A gente tem que comprar 3 grupos. A gente tem que comprar uma estrada que a gente tem que comprar, mas não osso, como é. Não, não, não. Mas não, esses que estão a garantir o meu filho. A gente tem que comprar, não, não, mas que eu tenho que comprar 3 grupos. Eu vou falar com ele no grupo. Eu vou falar com ele no grupo. Porque não é que é que é imparcial em certas situações. A mim precisa de uma equilíbrio. Reza se está falhando. Liga na caminhão. Eu vou para o processo de bimbalo. Como eu falo? Não. Que cara que vale? Não é a mesma. Fala-me bem. Aliás, o abidará me também. Vida na papel. Um dia ali, eu vou me registrar. Liga. Eu falo não, a doutora está na casa. Eu falo não. Não me sonhou bem. Eu falo não. Eu tenho uma senhora. Eu vou te pegar até o segundo da ferra. Eu falo não. Eu não tenho problema. Ele também não gosta de resolver tudo o problema na base de cabia. Na base de poleração. Eu falo não. Eu não tenho problema nenhum. Se o segundo da ferra está. Eu falo aham. Eu falo com uma boa arquiva o processo. Eu falo sim. Eu falo não. Eu falo não. Eu não tenho informação comum. É um processo aqui vai tentar enquanto a gente vai pegar absolutamente de c受Indezas. Eu falo não. Eu falo não. Eu falo sim todas as incertezas. Se virou não ten εδώ ainda. Eu falo não sei o que existe. fundamento e a nossa nozília processual de prática de fureza não está falando mal. O que que está na processo? O que é isso no mundo? Prova é que aqui que está na consciência de investigador. E que aqui que a mim pensa como aflalha não faz assim, que não é que prova? Prova tem que ser na processo claro. E como aflalha não faz assim, faz assim, faz assim. Para mostrar, não. Sentência, mas não só é sentença. Senhoras jornalistas, tem aulas que sempre a sentença também. Não o arquivado agora não vai falar daqui. E quem está de guarda faz? Se eu digo o artigo 170 do Código de Processo Penal da Direção, ele está falando ao Comando. Ora para o Ministério Público aplicar a medida de coação. Porque aplicar a medida de coação de permanência. Se nunca contende, nunca tem reclamado perante o próprio magistrado. Nunca reclama perante o superior hierárquico. Mas advurado reclama perante o próprio magistrado. que é absurdo. E magistrado? O que é que faz? que vai ser? O que é que pega o processo? E eu não não sei o espaço. E falei arquivo ao processo, e a nome da medida de coação. Senhores jornalistas, é um processo que está me mandando de profissional. Talvez, tem algo assim que a gente não conseguiu comprar macarrão. Porque a mim tem algo assim que a gente ainda tem preço para comprar. E o barato com a intensidade que está falando com ela. Todo homem está comprando. Dia que tira o preço, sai não comprando. Também para tirar o preço é difícil. Sabia de quê? Porque para a mim tirar o preço, tem que tirar o coração de Deus. Eu tenho que tirar o coração de Deus. Tudo o que a gente não fazia não vai prestar conta para Deus. Eu tenho que tirar o coração de Deus. Tudo o que a gente não fazia, bem ou mal, não vai pagar. Dia que eu consegui trazer tudo no coração, não está conseguindo comprar. Não está conseguindo comprar. Está conseguindo comprar. Então, essa pessoa se torna a bonita também, é uma pessoa que não está falando. Eles não estão falando. Eu tenho que criar conta aqui como está com a renda. Então, ela está pedindo. Divisão aqui dias, certão de missão. Porque é livre. O frio de espaço. Em humildade de que espaço de que magistrado. Para que eu tenha feito a minha e a minha e o Ré. mesmo que o advogado entregue ao bom magistrado impugnado a equação que aplicava o bom magistrado que o senhor não falou não levado para o Supremo de Iraque eu mando para você ter erradia no Ministério Público e para que desse? e para dar ordem? Não e para garantir o cidadão para ficar contente com a decisão e recorrer para outro estado, para o Supremo de Iraque e para o Supremo de Iraque ah não, nunca não vou trabalhar no processo não é quanto a coisa quando que a mim não comecei a trabalhar no processo que a nossa missão é boa a mim, minha catiga quase três meses que o magistrado não tem razão o magistrado que eu também não podia analisar e falar não, doutor eles vão ficar de competência de determinada relação não estou chamando fogo especial porque o primeiro ministro que está respondendo na tribunal de primeira instância e respondi na tribunal de segunda instância aqui é tribunal de relação lá que processo não é investigado porque ele atua na qualidade e bem de um milho falar não nunca me pude contar naquele processo porque na verdade gosto, domingo, responde para ele e presidente da Assembleia Nacional Popular tribunal competente e Supremo Tribunal e quem que representa o Ministério Público na plenária é o Supremo Tribunal e procurando o jurado da República então eu faço o despacho e remitei o processo a partir daí que eu pego pego o processo do próprio faço o que é que eu tenho lá para a lei para acompanhar tudo o que é que eu tenho lá e até para começar a fazer o despacho mas aqui nós tudo não aprovamos o nome não faço o que é e também repetimos o processo a minha sim fala a Assembleia fala a deputada para mim e por aqui o magistrado fala não fala a deputada para mim sim, eu tenho que ver de uma procuradora geral de falar a Assembleia magistrado com uma especialidade de deputada eu amo o Supremo Tribunal o único ano que ele resulta dentro do espaço para falar para mim o governo eu amo por não mandar falar a Assembleia para ele matar a liberdade essa é a ponta dos senhores analisados mas se o Mano fala bancos não respondem com um contrato que está materializado o Banco BNU que lá falaram com um contrato que está materializado desde 2015 o Banco BAU falaram a mesma coisa e não invocaram manga de leis que que é contrato viola como é que viola lei do orçamento de 2015 nenhum Estado que está contra o impresso que não é ano vou falar que não escrevi no orçamento eleitoral para mim orçamento e anual e é comandante que está levado à Assembleia representante do povo que está dando o poder e fala não acertar para fazer o impresso mas é impresso que é possível nem que ativa na Assembleia Nacional segundo é dinheiro tudo com o falaboso é um inventário na finanças e que tem nenhum documento que está justificando o movimento de dinheiro tudo usado na zíria de finanças que está para a DMT isto é despesas não tituladas o que é aquilo? despesas que não tem nenhum documento porque nós podemos levantar dinheiro na finança e tem um movimento que está feito por não fazer título que se tramitações da finança e acabar a partir de daí começar a utilização para fazer o que é o parlamento e que não tem nenhum documento sobre isso por isso nós não convidamos tudo guinenses nós nunca temos o seu veneno nunca temos nada a sucumir e preciso na lei guinenses não tem que ter uma faculdade que código de processo penal dá a nu se guinenses se desconfia com ministério público é processo impuramente político impulsão política cada cidadão isoladamente pute de direito de morir que o consiga assistente nem processo tem a opção de facilidade porque o regulamento com a carinha está no artigo 66 a linha C e fala crime de corrupção porque ele é crime contra a dona contra a Bernardo contra a Bacarim e crime contra tudo guinense é como na lei está na guinense de Kuma cada guinense tem a faculdade de recripar e consiga assistente quem está assistente vai acompanhar com o processo e por ter acesso ao processo e por requisitar o processo de Bacarim para receber se na verdade é processo e tem motivações políticas ou é processo puramente técnico-jurídico que não tem nada a ver com pessoas políticas por isso não está à vontade para a guinense se consiga assistente só que infelizmente próprio Diniz que denunciava não é caso com quase e também organização do ONG de combate à corrupção nenhum deles quer consultir assistente tem a uso enquanto não é caso do cidadão que nem que a voz está assistente não é caso de a voz como dia que o homem tem corrupção crime de corrupção no Ministério Público qualquer cidadão de boas só por o crime vou falar não é caso não é caso que tem crime de corrupção que não é investigado tendo em conta a faculdade que o artigo 66 da linha C do Código de Processo Penal confira aos cidadãos não é bem para o crime assistente nem processo pode ter acesso a processo para o Ministério Público ter acesso pode acompanhar toda a atuação do Ministério Público e até a bolsa prova no grupo de outro prova notícia não é processo só assim que não precisa combater corrupção nem país quando isso é só no Ministério Público e a gente fazia manga de conferência que manda o nome não lembra conferência de Isaac onde é que um senhor que nome Usmano Camara não ameaça minha filha a mim um único amigo que mete minha vida que tem ar é que manda tudo em terra fala Deus por que sempre acalhar eu rezo tudo isso é que manda tudo é que não é serviço de Deus não é reza de Deus para não não é poder isso é que isso é que falam alguns raios do quran mas isso falou que disse um parte que que o quran da fala Allah que diz o quran 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 fala quran já se mentira com bardade nem que troca mentira com bardade por não moro na minha coitadessa mas minha dignidade nunca está comprada, nunca está baripada a ninguém não, porque já que antes de fazer conferência de imprensa procura saber quem que tem mas é que tem os meus filhos para apontar se o meu filho a um dia não covalde educação que não tem e que ele traz o meu filho respeita tudo isso de defeito até restos de pecador, hospital mas acabou o meu de pecador, o meu de Deus então a mim minha morte é o meu de Deus e o meu pecador é o meu de Deus e é isso que passa no processo a mim comecei a ter no processo há 3 meses não comecei a olhar relatório de comissão bancária com os pênis, custa tudo não fica assim, mas o que é que não passa o porquê de ano tudo, magistrado diz que ele vai no processo adiante porquê? não é ridurimos? a minha mãe também é pecador respeita o pecador, não é que a minha mãe é pecador não, não, não é quando a gente tem que decidir o consenso é tranquilo um assinado um aprendizado de comer Deus que te dá nem que a minha inteligência nem que a minha força Deus que te dá ao sim que comer amanhã não comer sim que adianta nascer mas que a minha mãe não desculpa a minha esposa é só para contar mentira e que ela vai apoiar para que a minha verdade porque minha religião foi tão clara é aia que eu não conto a você Deus fala tão clara aia que a minha mentira é verdade é verdade então isso que nós chamamos de jornalistas não é que eu sou a papia não é que eu sou a papia não é que eu sou a família eu sou a papia que a diz dispatches são a família e que a sua família e que os filhos são a mamão é que eu sou a pai e que tu as filhos abro é odiник Então, o que é que eu tenho que medir e fazer mal? Como medir o pecado? A mim, se o pecado não ensinou a firma na tchon, ainda se que ele nasceu, se eu ganhar a aranha, nunca é capaz de fazer mal. É consciência que a manhã tem. E eu não tenho medo de ninguém, não tenho medo de ser um deparado. Amanhã, o que tem contra o outro larguinho? Não tenho também a mesma exenção. A animais é o processo de mim. Como é que não é traficante de droga? O magistrado do Ministério Público olha a droga só que daqui não vai queimar. A droga está ficando na Polícia Judiciária. Ele está ficando com chave de cofre forte onde o dinheiro está guardado. O que é que está acontecendo? A hora que a droga é prendida, a Polícia Judiciária está comunicando por escrito e que é que está com a droga. Ele está fazendo informação, e ele fala ao Ministério Público... E num dia tal tal, eu não aprendi droga tanto. Tem que comprar produtos, P.G. É. E depois que ele está falando de droga, ele está falando, não aprendi um produto que não se suspeita como é a polícia de droga. Na estrada do Ministério Público, ele está falando bom. Como manda-lo para o laboratório, vai lá de um local qual é a produto? Laboratório de análise laboratorial, ele está fazendo relatório, enquanto é comandão. não faça exame laboratorial, é produto de 6 tipos de drogas, ou em cocaína, ou em heroína, ou em marizuano, e não sei o que, que tamanho, que relatório que o magistrado tem recebido, que droga, que relatório que o magistrado tem recebido, se olha como a quantidade de 1, então o espacete está falando de 1, vou ensinar a que remanescente, vou tirar a amostra para a prova, que lá está no artigo 36 de lei de droga, esse número 4, ele está a falar com uma, 5 dias com magistrado, que na depura, a polícia entrega-la no laboratório, para ir dispassar, e se dispassar, ele fala para a polícia, vou lá queimar, a polícia está na 30 dias, e vai queimar aqui em trabalho, mas a gente se contatava com uma não, deu a cor, força a gente para queimar, a Interpol, força a gente para queimar, a mim foi o diretor da Interpol, não foi, não tem nada para conseguir na Interpol, e a mim, isso é o primeiro grupo, que sofreu formação para a instalação de Interpol na igreja, em 2001, antes de 2001, aliás, sim, em 2001, que a igreja entra na Interpol, primeiro gente que forma, que a gente interpol, como a gente funciona, como a gente sabe, como a gente sabe, mas, senhores jornalistas, mas se a gente gostando de nome de Bakaria, não é que a gente não pode colocar o nome dele, porque, a nossa segunda pergunta é uma religião islâmica, com quem que é Abu Bakar Siddiq, se você perguntar quem que é Abu Bakar Siddiq, você pode falar com o nome de Bakaria, que é o homem de Bardal, então não é o Bardal com a nossa mãe, o homem se está conosco, e na verdade, o homem se está conosco, e na verdade, e está falando, não, o presidente é comandado, a mim está fazendo três meses, não tem papel com o presidente, dois, três meses, não tem papel com o presidente, nunca tem nada de papel com o presidente, isso é o meu trabalho, o meu trabalho é o que é o presidente, que não fala, faz isso, faz aquilo, faz isso, não, a mim também é o orientador, lei, onde que não, então, e acho que o nosso, não fica ali, nossa boa inteira disposição, seus jornalistas, e se eu entendo como eu vou dizer, de formular algumas perguntas, não está ali para finalizar. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor, muito obrigado, senhor. Eu sou um salento da comunidade, aqui, comissão bancária, comissão bancária, comissão bancária e nacional, e de UEMOA, e comissão bancária de UEMOA, O que eu vou perceber na sua comunicação, relativo a esse processo de resgate, é que todos os magistrados que trabalharam nesse processo, têm arquivado o processo. O que é que está por detrás do arquivamento desse processo? E hoje está nas suas mãos esse processo e como é que está a situação? Senhor, eu fiquei envergonhado, como magistrado do Ministério Público, quando recebi o processo e encontrei provas até que sobra no processo. E perguntava a mim mesmo, o que é que acontecia? Então, por que que os magistrados não avançaram com acusação? Não avançaram com investigação? Se atorviamente no processo. Por isso eu dizia, eu não digo, que são aliciados. Mas, os estudos de um magistrado indicia a prática de corrupção. Mostra claramente que, se fosse numa situação normal, a decisão não seria aquela. Porque é uma vergonha. E eu sou imparcial, isento. Não, arquivamento não tem sustentabilidade jurídica. Se tivesse sustentabilidade jurídica, não tem como fazer. Não tem como fazer. Há uma botulha nessa rádio alternativa. Eu tenho duas questões, mas eu quero aproveitar a questão aqui do meu colega, para dizer que isso podemos dizer que há corrupção no Ministério Público. Claro que sim, nós somos seres humanos. Corrupção é um fenômeno social, meu amigo. Corrupção é fenômeno social. Onde está o homem, existe corrupção. Eu não posso negar de que não há corrupção no Ministério Público. Existe, porque somos seres humanos. E há comportamentos que são completamente inaceitáveis, que são indiciadoras claras da corrupção, como acabam de dizer a votar. Veja como é que o processo porém. Então, por que algum magistrado que diz que vai ler o processo? Trinta dias. Leu o processo trinta dias. Depois, produziu o despacho, construiu o suspeito, pediu levantamento de imunidade parlamentar. Dois anos depois, disse que não. E ele não tem competência. Isso não levanta a suspensão. Levanta a suspensão. Obrigado. Já agora, minha pergunta, que não aproveita o meu colega. Me escuta. É ilegal as medidas de equação contra um deputado de nação enquanto exercício de função? A primeira questão. A segunda questão. O que é que o povo de Guiné-Bissau pode esperar do Ministério Público nessa situação recente que aconteceu no Parlamento? Desde que o Ministério Público e o detentor de ação penal? Que é a situação do Parlamento. Violação de portas do vice-presidente de mesa da Assembleia. E, dito, como é que se diz? Impostação de um novo presidente de mesa da Assembleia. Agradeceríamos a ser a disposta em contas. Ok. Mas se respondeu para falar alguma? Relativamente... Desculpem. A uma dúzia de guerra. Não, a pergunta é para falar. A primeira pergunta é se é ilegal as medidas de equação contra um deputado de nação? Mas se falar como é? Esse foi um objeto de muita discussão no ministério. E bom para dizer que teve uma desculação de lei. E dois articulados que falam sobre matéria. E artigo 82 da Constituição e artigo 35, 34, 35 da lei de declarações políticos. Que falam com uma. Um deputado, na exercício de seis funções, capo de fichar, com artigo 11 do estatuto de ditado. Capo de detido, capo de fascismo. Salvo! Certo! Quintal? Certo! Certo! Então significa que o deputado de campo deletido, salvo hora que crime que ele indica a dependa maior. Esta é a discussão jurídica. Lembro até que a minha faculdade de Direito de Divissão emitiu um parcero sobre isso, quando na altura está em causa o presidente do PSC, Carlos Gomes. E a gente tem que contar com a pena maior em um conceito vago. E alguns avançam com a pena e um conceito vago indeterminado. A minha altura não receita, não falam, não. E que conceito vago indeterminado? E conceito vago sim, mas indeterminado. Para mim é de quê? Porque o professor Dr. Figueiredo Dias ensinando nesse livro Consequências Jurídicas de Crimes. E classifica três crimes. Pequenas criminalidades, médias criminalidades, grandes criminalidades. E falar no caso que pequenas criminalidades. E crimes que começaram de dez dias até seis meses. E pequenas criminalidades. Medem as criminalidades. E que tem que ser penal de seis meses até três anos. E medem as criminalidades. E falar que todo crime que se mudou na penal passa três anos. E grandes criminalidades. E grandes criminalidades. E então. É para não me se falar tomar. Lei fala salvo. E não vá buscar na doutrina portuguesa. Por que que lei não copia lá na Portugal? É lei de titular de cargos políticos. Até que ela prossegue o vídeo. E fala se membro de governo. Suma na altura, domingos atua. Suma membro de governo. E que a tua soma é deputado. Na altura é que tem imunidade de deputado. E que tem. Então. Só ainda vim falar de sim imunidade. Hora com o processo de difícil acusação. Segundo o artigo 35. E fala como. De lei de titular de cargos políticos. Que lei 14.97. De hoje em dezembro. E fala assim. E fala como. Se um deputado. Assembleia pode levantar a imunidade de um deputado. Aliás. Um deputado do Capulibã. Aliás. Lembro do governo do Capulibã. Sim. Assembleia pode levantar a imunidade contra ele. E fala mais. Desses que tem espaço de pronúncia. Ou equivalente. O que é que ele espaço de pronúncia? É significado como. Juiz de instrução criminal falar com a. E concordar com a acusação do Ministério Público. De que que alguém diga sobre o interesse. Ou ele tem espaço equivalente. É de espaço equivalente. É de espaço equivalente. E houve discussão. Entre magistrados e denunciados. Ou se entender como. Se um suspeito. O Ministério Público. O Ministério Público. Do juiz de acusação. Contradial. E carreteria fase de instrução. Não. O Ministério Público. Mandeira para o juiz de julgamento. Equivalente. Outros falam. Não. Ele tem que guardar. Despaço. De juiz de julgamento. Porque ele tem saneamento. Juiz de julgamento. Sem processo capaz de fazer juiz de instrução criminal. Ele tem que fazer saneamento. A partir que fazer saneamento. De sete acusações. Do Ministério Público. Então. Equivalente. Do espaço de comunidade. Por isso. Não. 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 Tão tão Nicontâna Mulher em Conta Paulo Segrainei Queira. Encontrar. ый Força de Segurança para a ANP, para a área de apostas. A ANP, para a ANP, para a ANP, para a ANP. A ANP, para a ANP, para a ANP. Para a ANP, para a ANP. A partir do momento que introduz a acusação, isso conta se poderia funcionar. A ANP, para a ANP, para a ANP, para a ANP. A ANP, para a ANP, para a ANP. A ANP, para a ANP, para a ANP, para a ANP, para a ANP. A ANP, para a ANP, para a ANP. A ANP, para a ANP, para a ANP, para a ANP. A ANP, para a ANP. A ANP, para a ANP. como é que fica esta situação, ou seja, este processo. Ah, ok. Apontou-me a dar para essa pergunta. O que é que aconteceu? Eu vou revelar uma coisa. Eu, no exercício da minha profissão como diretor nacional de Interpol, se mantém confiança com certas agências internacionais, até hoje, comunico com eles. O Interpol é a Polícia Criminal Internacional. Tudo o que passa no mundo na matéria de crime, passa pelo Interpol. E eu, quando cheguei lá, cumpri todas as cartas oratórias, isto é, pedidos de outras instituições para que eles possam cumprir. Isso leva a ponto que eu cultivei confiança com várias instituições. Eu lembro até uma instituição mandava pedir o meu currículo no Paraguê. Naquele caso, sabe-se quem que comunicou de quem? Dentro da empresa chegará a droga na Guiné-Bissau. Era eu. E eu comunicava ao doutor, diretor nacional da Comissão Judiciária, muito cuidado, há um droga que está a caminho para mim, que me comunicaram daquele país. E esse navio está em direção à Gâmbia, e depois de Gâmbia vai chegar a Cana Guiné-Bissau. Comuniquei à Polícia Judiciária. Ele estava devendo morrer. Falei com o diretor, na altura, então, o diretor de CIS, e eu disse, coloque os seus homens no trem. Sem saber que a Polícia Judiciária está no trem. Falei com a Polícia Dupique. Dupique que é Direção, Departamento de Polícia de Informação e Justiçação Criminal. Disse a ele, olha, chegará a droga dentro de breve. Inclusive, mostrei-lhe toda a fotografia de supostamente pessoa que irá receber a droga cá na Guiné-Bissau. E onde é que a senhora mora? Só que o que é que aconteceu? Por falta de esfarce de policia, pessoal de Guarda Nacional me ligava na altura. Mas o que é que está acontecendo? Vimos Polícia Judiciária aqui nessa zona, essa zona é nossa área de exurdição. E eu descobri na altura de que não. Polícia Judiciária tem competência nacional por atuar em qualquer parceria do Diretor Nacional. Mas eu sabia o que estava a passar. Então, estava no terreno a Polícia Judiciária e a Judiciária não sabia que o Serviço de Informação do Estado estava no terreno. Serviço de Informação do Estado, que eu coloquei na terreno, também falava com o Diretor. Não se sabia que a Judiciária estava no terreno sobre aquela droga. E a Polícia de Ordem Pública não sabia se estava a Judiciária se estava o Serviço de Informação no terreno sobre aquela droga. porque o traficante é muito inteligente. Quando souberam de que essa via de Senegal para cá está completamente inundada com Polícia Judiciária, mudaram a rota. Mudaram a rota. Vieram a via marítima. Para a zona de Biombo. Depois foram apreendidos pela Polícia de Ordem Pública. Foi um sábado de manhã que me comunicaram de que aprenderam droga. A minha instrução. Transfira a droga imediatamente para a Polícia Judiciária, porquê de acordo com a lei da droga, é a única Polícia competente, tem a competência exclusiva para investigar isso. Surpreendentemente. Dizem que lá queria praticar. E eu que comuniquei com Polícia, mas eu pergunto, se eu queria ficar com droga, vou comunicar com Polícia? E vou fazer essa tática para que não houvesse comunicação ou combinação entre diferentes Polícias de Ordem. O que é que eu tenho com as pessoas na grande missão? Mas é a minha seriedade. Mas vou manter-se a sério. Vou manter-se a honesto. E depois, depois, o processo, o Ministério que retirou tudo, foi entregue à Polícia Judiciária, a Polícia Judiciária investigou. E investigou. Os ditos testemunhas, afinaram, o que é que eram eles? São os que são implicados naquela droga. Que dizem que o Ministério Público do Mundo. Foram convocados para ir ao Ministério Público, o Ministério Público, para dizerem em que circunstância o ano como e onde entregaram a Polícia Judiciária. Não entregaram. Não consideram dizer nada. Acusaram uma polícia. Quando as polícias chegavam lá, diziam assim, até foi na presença do Presidente da República. E o processo foi absorvido? Claro. Foi arquivado por fato de prova. Logo entrou com uma ação contra eles, e esse processo está santizado. Obrigado. Eu quero insistir numa questão. Instalou-se numa crise, a crise no 9P. A PGR está a acompanhar essa situação. Claro. E prefere remeter ela aos leis? Mas vou dizer o quê? Eu nunca falo nos processos. Mas nós trabalhamos. Não é para falar. E mesmo para abrirmos o processo, vamos continuar. Por isso eu pedi discurso-lhes aqui, antes de falar. Eu não queria falar. Mas tendo a conta de difamações, injúrias, calvúnias, contra a minha pessoa, ameaças contra a minha família, sou obrigado a vir cá esclarecer o que é que está acontecendo no processo. Temer alguma coisa? Hum? Temer alguma coisa? Temer o quê? Eu não tenho nada. É o dever que eu tenho para conseguir dar uma esclarecer o que é que está acontecendo. Como dizem na sigla portuguesa, a mentira se for dita mil vezes, acaba por transformar, na verdade, no vídeo das pessoas. É normal substituir um presidente a aceleração do pai. Eu não vou falar sobre essa matéria. Eu não vou falar puramente política. Políticos são um ano que podem reclamar isso. Se não foram lá... Senhor, o governador, nós vamos fazer uma entrevista da Involução, Gaia Baldeira. Sim. As apresentações feitas em relação ao resgate, falou sobre Ministro de Finanças, na altura, o Geraldo Matins, sim, falou também do Ministro, na altura, o Ministro da Espanha. Por que é que não constituíram um processo em relação ao Geraldo Matins, só a acusação foi feita na altura, que era o Ministro? Ah, Senhor Rosário, isso é a minha pergunta, a minha persistência com os magistrados na altura que trabalhavam no processo. E eu, quando assumi a função da Procuradora do Geraldo? perguntava eles em que estado se encontrava o processo. Me diziam que não, nós acusamos só o Geraldo Matins. Eu pergunto, por quê? Porque deviam estar naquele processo, o Geraldo Matins, e deviam se mostrar. Mas acusaram somente o Geraldo Matins. Eu até na brincadeira dizia a eles, Geraldo é feio? Tiveram algum problema com o Geraldo? Por que é dessa parcialidade? Eu dizia a eles, e eu, enquanto Procurador, não abri a investigação seletiva. Ou investigam os dois, ou não investigam os dois. Então, se investigaram, obrigatoriamente teria que investigar o outro também. Por isso, ordinei a pintura do processo contra o Recovo. Segundo, como é que interpreta, portanto, a relação ao resgate, quando disse que, portanto, nenhuma movimentação, as mudanças feitas pelo Ministério da Finanças, não há nenhum rastro, quer dizer, não há argumentos? porque fomos lá. Temos uma boa colaboração do Ministério das Finanças, funderámos todos os documentos que nós precisamos citarmos. E fomos lá, fazermos buscar esses documentos. E vimos que não há nenhum traço documental. Todo esse dinheiro tinha se levantado com aquela técnica DNT, despesas não tituladas, significa que não tem nenhum documento que justifique a realização daquela desfeita. Não existe. Não existe. E tudo o que estou a dizer aqui, o suspeito sabe, claramente, que é sempre dizendo aquelas coisas. Eu não inventei nada. Eu que estou no relatório do comissário da Comissão de Bancagem do Anoa, relatório explícito, detaliado de toda a situação que aconteceu naquele resgate. Os pagamentos que disseram defeitos por parte de alguns empresários também chegaram e disseram que não há... Muitos dizem que não, porque não conseguiam identificar outros. Há empresas que quase não existem. Há individualidades que não sabem onde parou. Mas os que conseguimos ouvir eles dizem que não. Porque o que é cessão de crédito? Cessão de crédito significa que você tem dívida com o senhor ao lado. eu disse assim, ok? Vem ter o conselho e diz, vou pagar dívida do fulano, agora passa a ser eu o credor do senhor. Eu vou lhe dar o dinheiro para pagar o crédito de dívida dele. isso aqui é a cessão de crédito. Como é possível poder considerar o levantamento de uma fia escurida ou o biquete? Deixa eu... Como? Por favor. Vamos dar oportunidade ao colega. Vamos dar oportunidade ao colega. Deixa eu concluir. Deixa eu concluir essa parte. O que é a cessão de crédito? O que é a cessão de crédito? Eu disse, há dois contratos naquele caso de resgate. Há contrato de financiamento. Isto é, pedir ao empréstimo ao banco, diz ao banco, por favor, empresta as unidades de dinheiro. Qual é a finalidade e o segundo deles justificaram? Vamos pagar dívida, vamos comprar dívida daquelas pessoas, não é? que você é credor deles. Então, o banco deu-lhes esse valor. Eles voltaram lá. Em regra, devia devolver de novo esse dinheiro ao banco, não é? Para que o banco pudesse limpar no seu sistema aquele crédito que tem com outras pessoas, com aquelas empresas e individualidades. Há muitas pessoas que lá estão, que estão naquela lista. 99 individualidades e empresas que estão naquela lista. Mas o argumento e o fundamento é tal e qual de 6 bilhões. Dizem que não, é para pagar dívida, porque eles têm dívida apostada e o Estado tem que assumir. Naquela 99, 80, quase tudo, não tem dívida apostada. Está em um editor deles. Então, quando eles levantaram o dinheiro, em vez de devolver o dinheiro ao banco, o dinheiro foi grosso. E essa raça que nós estamos a seguir. E quando seguimos, conseguimos ter provas documentais, porque prova documental é mais válida que todos os habitantes de missão. Prova documental. 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 Para documental o país está em fazer trabalho no campo. E se tem prejudicado naquele processo, tudo é a mim, mas a mim sempre acredita na justiça. E a minha ansiedade que entende, e o que é que eu faço na minha religião? Com cumprindo todos os pilares da minha religião. Então, se a gente fala assim na pera sobre nós, sobre Deus, para apurar meus pecados que eu faço na pera. Procuradora, essa família é denunciada com a própria Força de Segurança comandante para fazer trabalho na campanha. Nenhuma Força de Segurança comandante, quer no Estatuto do Magistrato do Ministério Público, o Ministério Público, o Magistrato do Ministério Público, e tem-se proteção, suma também, se fama, tem a proteção. A minha filha, isso que vai, que os policiais são o companheiro. A minha filha, isso que vai, cala a polícia, isso que vai, vai. Minha segurança, isso que vai, cala a Força de Problema. Diga que não é uma família bamba. Não está bom para o tribunal que tem que estar em casa. Não aproveita para avisar que o pai está secando em um treino. Ele vai secar, ele vai ter mais secar. A minha filha só não compreender. Vai consultar o artigo 1341 do Código Civil que é que ele fala. Isso é uma lei proposta. Se alguém vai assumir no treino que é de boa. Ele sabe como é que o treino é de boa. Que é o juridicamente que a gente está falando. Plantação ou construção no treino além de má fé. Isso significa como? Ele sabe como é treino e de boa. Ele sabe como é que o treino é de boa. Ele sabe como é que o treino é de boa. Má de boa o treino é de boa. É claro! Dor bom para o targetismo de pessoa Melanie, e ele fala como é que infrejeçou isso sobre o terror, que vamos botar as tuellas chambers e um treino e um treino. Um depoente que desculpa a a gente vai ter mais de boa. Diga que vai ter uma espalha muitoờ. Só scantar as tuellas metre ilegal de braço. Mas é renovável comкладora e lhe 웃ou a sigla. se ajusta a causa, porque a gente está com o rico, o rico toma ser plantações, o rico toma ser casas, por mais que estejam no terreno, se encaparam aqui, você fica assim, não é fazer, ele se ajusta a causa, não é rico sem nada, e ninguém quer dizer, sem nada. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Por exemplo, a polícia judiciária chega lá, ou a ordem pública, de uma casa que outros anos entram, e que tem mandado a detenção do Ministério Público, ou de juiz, e que elas entram na casa de uma casa de uma casa lá. Mas que alguém deve ser castigado? Não. Não, e que ele deve ser castigado por mim, a polícia viola a formalidade. E assim, ele é regulamentada para poder do Estado, para poder da polícia, disciplina de polícia. Então, e assim, agora eu não mando a demanda de detenção internacional. Não tem prospecto, e que falta de coragem? A minha tenta, até o domingo, falar com uma bagulha e vou escatar no processo. Por que o processo é castigado na mão? Se o processo é castigado no Ministério Público, o Ministério Público não pode fazer nada. O processo é entregue ao tribunal. E como que é o tribunal do senhor? Tudo me diria que está lá o tribunal. E que o Ministério Público. A nós sim, que temos que fazer o processo. Não aplicar a medida que o mercado sai. E que sai. Ele se sai. E cumprir com o regras. E que ele começa a estar doente. E um ter documento que não vai estar doente. Onde isso a senhora não é utilizada? Porque ele dizia não. E tem direito de tratar. E que a primeira ponta é o processo lá naquela época de tratar. Aquela castigina lá é. Por isso, senhora, com a falta de curação, não. Não, não, não. Muito longe disso. Muito obrigado. 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 Muito obrigado. Obrigado.